Olha, eu vou dar uma dica pra você. Não esqueça de tomar bastante água. E se for mar doce, melhor ainda. Porque aumenta a sua imunidade. Vamos tomar água. Você toma cerveja lá no bloco dele, lá na beira-mar, e vai tomar água. Você toma o uísque, tome água. Tome vodka, tome água. Porque aí o fígado agradece, os pâncreas, o organismo como um todo, o que é sua imunidade, os rins principalmente, né? Não. Mar doce é o que vai bombar nesse carnaval, é mar doce. Mar doce é aquela água da tampinha vermelha. Você tá onde? No pau deitado? Ah, onde é? Manda o alô pra galera do pau deitado. Especialmente para Samba, Samira, Suzana, Terec, Bebreno e Deulane. Rapaz, não para, não para, não para, não para. Cadê a nossa espuma flex? Olha, ontem eu fiz a entrega lá da Estatueta do Zumbido para meu amigo Alessandro, entregar para meu amigo Araújo, tá? Tá, tá faltando a entrega que a Geisy ficou de envio, não veio, não é Geisy. Vamos lá, Geisy. Olha, espuma flex prime, autolete com tudo até 60% de desconto, não é não? Em off, autolete. E as casas Vidal, que é realmente uma cara com mais de 50 anos de história, está conosco aqui na televisão, desde quando nós estamos aqui há 23 anos, né? Que bom, que bom, que bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. De onde é essa galerinha? De onde é? Maranhão, Cajapió. Ah, rapaz, Cajapió, rapaz. Olha aí, ó. Legal, Cajapió. O nome dela, como é o nome dela? Hein? Miliane. Tem que falar o nome. Miliane. Bom carnaval, Miliane. Carros de luxo são destruídos nas Filipinas. Por que que houve? Porque carros, quando são destruídos, eles estão indo para... Hein? Eles estão indo, sabe para onde? Para o cemitério de automóveis, não é não? Não é que é, não. Agora, destruir carros de luxo na Filipina, o que que é isso aí, deixa eu ver. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, participou nesta terça-feira na capital Manila de um evento inusitado. Em poucos minutos, dezenas de carros esportivos e outros veículos de luxo se transformaram em sucata. A ação faz parte da campanha de luta contra a corrupção nas alfândegas. Segundo as autoridades, os veículos foram apreendidos depois de serem contrabandeados. No total, 30 carros valendo quase um bilhão de euros foram destruídos em Manila e em duas outras cidades filipinas, sob as ordens do presidente. Duterte afirma que a luta contra a corrupção e as drogas ilegais são os pilares de seu mandato de seis anos. Normalmente, os carros contrabandeados são confiscados, em seguida leiloados e o valor da venda fica para o governo. Mas Duterte disse que vai pagar pelos veículos. Você viu isso aí? Não, você viu ou você quer que eu repita? Carros de luxo, tá lá, pá, pra destruir, pra vender, pra dar o exemplo, sabia? Meu amigo, eu vou te contar. É, mas quem sabe, né? A gente chega lá. Vamos lá.